Se decorta esse canal, canal de vídeo variado e muito mais. Hoje eu vou te ensinar como você alargar, aumentar, a sua calça tá muito justa, ó, o cós. Aqui eu vou mostrar o que eu, ó, coloquei, abri com 7 milho. E o elástico, esse elástico ele tem, ó, 10 de altura, tá? Com 7 milho que eu preciso. Aí, como que eu fiz? Coloquei o elástico aqui, ó. Coloquei o elástico aqui. E, ó, fui com a caneta, coloquei. Se você quiser, você pode fazer o seguinte, você pode, é, prender com o alfinete o elástico. Tá vendo? E você vai, ó, bota bem certinho, você vai e risca. Risca. Risca e depois corta. Já cortei os dois pra adiantar. Ó, cortei esse, cortei esse. Aí, por esse eu cortei esse. Aí, esqueci de explicar. Aqui eu cortei a mais. Então, eu marquei, ó. Um centímetro e meio. Pra um lado e pro outro a mais. Risquei. Aqui você faz a mesma coisa. Você riscou, você vai a um centímetro e meio, ou dois a mais. Corta sempre um pouco mais. Aí, o que que eu vou fazer? Vou colocar aqui. Virar essa partinha pra dentro. Colocar aqui, ó. E vou costurar, ó. Bota assim e vou costurar. Você pode costurar a mão com os pontinhos bem pequenininhos. Tá? Mas se você tiver máquina, você passa na máquina. Se não tiver, você costura. Faz assim. Dos dois lados. Ó, esse elástico, olha o tanto que ele vai, ó. Vai aumentar bastante, tá vendo? Aí, se você quiser mais largo um pouco. Isso aqui também que eu é muito justo. Você pega e compra maior. Tem de, esse aqui é de 10. Tem de 12, 15 de altura. Tá? Tem elástico largo. Tem até 15. Aí, você vê o que você vai precisar. Tá bom? Aí, você pode fazer a mão. Você pode fazer aqui. O que que você faz aqui? Você pega a máquina. A máquina, perdão. Você pega a agulha e vem, dá. Passa aqui umas costuras pra não desfiar. Bem juntinho. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu colocar uma linha aqui. Vou colocar aqui até de uma cor diferente. Ó. Aí, você faz esse ponto assim. Um xulhadinho assim. Vai fazendo assim, ó. Tô fazendo com essa linha pra você ver. Vai fazendo assim, ó. Ó. Vai passando assim, ó. Que você, ó. Tá vendo como que vai? Você vai prendendo, ó. Faz bem juntinho. Tô fazendo, ó. Bem juntinho, ó. Bem juntinho. Faz com a linha bem na cor. Tá vendo? Que é isso aqui. Você faz bem assim. Com a linha na cor que não vai aparecer. E ele não vai ficar desfiando. Na hora que você for costurar. Agora, eu vou botar a linha na cor pra começar a costurar. Ó. Terminei. Deixa eu ver, ó. Aumentou, ó. 4 cm. 4,5 cm. Um dia aqui direito. 4,5 cm. Esse 4,5 cm, ó. Olha o tanto que ele vem, ó. Tá vendo? Praticamente o dobro, ó. Aí, aqui, ó. Fiz assim, ó. Aí, aqui, você pode pegar... Pra não ficar desfiando, você pode pegar um isqueiro. Tá muito queimadinho. Então, você pode fazer um ponto chuleado em volta dele todo. Pra não... Desfiar, ó. Costurei na mão, ó. Você pode fazer na mão, ó. Pode fazer com ponto atrás. Vou pegar aqui pra gente mostrar. Vai fazendo com ponto atrás, que é um ponto bem apertadinho. Ó. Ponto bem apertadinho. Começa daqui, ó. Ponto bem apertadinho, ó. Você vai fazendo. Ai, peraí. Sai. Calma aí. Deixa eu botar uma linha aqui, ó. Não, não, na linha. Coloquei outra linha. Ó, você pode fazer esse ponto atrás, que ele fica bem apertadinho, ó. Ó, esse ponto atrás, assim, ó. Ó. Você vai fazendo, ó. Você vem, faz assim, ó. Eu tô fazendo assim, mas você vai fazer assim, como o tecido é grosso. E tem um elástico. Você vai fazer assim, ó. Peraí que tá passando o negócio aqui. Deixa eu começar de novo, que passou um carro aqui. Ó, você sai aqui, ó. E vem, ó. Aqui, ó. Carro voltou. Vamos lá, ó. Ó. Enfia aqui. Esse que é o ponto atrás. Aí, você faz assim, ó. Vira a linha aqui pro lado, ó. Ó. A linha fica assim. Você vai fazendo. Só que como o tecido é grosso, você vai fazer assim. Vai enfiar no tecido, né? No elástico com jeans, ó. E volta aqui. Sai pertinho. Não sai do mesmo buraquinho. Aqui não. Pertinho, ó. Que é o ponto, ó. Ó. E vai fazendo assim. Enfia aqui. E sai, ó. Aqui pertinho. Pra não coisar, ó. 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 Aí. Entra aqui, ó. Ó. E sai aqui. Ó. Pertinho do outro. Ó. Aí, como que ele vai ficar? Ele fica juntinho, ó. Ó. Mostra, ó. Aí, vai ficando assim. Bem juntinho, tá vendo? Aí, você. Quanto mais juntinho você pegar aqui. De onde sai o outro. Mais pertinho. Não do mesmo. Ele vai, ó. Ele vai ficar, ó. Bem juntinho. Aí, ó. Vendo? Fica difícil de soltar. É bom você costurar essas coisas assim. Com uma linha de pressponto. Ou a linha dupla. Ó. Fica assim. Você pode fazer com esse ponto atrás. Então, é muito fácil, ó. 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 Aqui. E aqui, ó. Ó. Vendo? Aqui, ó. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo. Deixe seu joinha. Compartilhe. Se inscreva no canal. Esse canal é um canal de vídeo variado. E muito mais. Bom? É uma dica. Depois eu vou te fazer um vídeo ensinando como você aumentar também com malha. Fazendo pelo bolso. Espero que você tenha gostado. Deixa eu ver se você tá conseguindo ver. Aqui. Tá vendo? Tá? Com o elástico. E vou até o próximo vídeo. Deixe seu joinha, tá? Se inscreva no canal. Ajuda esse canal a crescer. Esse canal é um canal de vídeo variado. E muito mais. Obrigado por assistir até agora.